Depende só do marqueteiro. Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros, você tem os blogueiros voluntários, você tem aqueles que estão mais estabelecidos, como Nassif, Paulo Henrique, Rovai, o Duvio Mundo, né? Como é que é o nome dele, Duvio Mundo? O Azenha. E você tem os hackers, que nós não trabalhamos com eles. Aliás, fomos vítimas agora, quando tiraram o site do PT do ar. Então, não há controle. Quanto mais espaço, quanto mais liberdade houver, mais eles difundem. E nós estamos tomando contato agora com experiências interessantes, como jovens que fizeram a campanha de difusão e mobilização também de apoiadores, que é o que mais está me interessando no momento, que é ter militantes que a gente possa discutir com eles, como é o caso agora desse companheiro da Casa Fora de Eixo, Pablo Capilé.